Aleluia! Foi na cruz que Jesus morreu, preparando-me para o céu! Irmã Jarleane, você crê que Jesus nasceu da bendita Virgem Maria por obra e graça do Espírito Santo? Amém! Glória a Deus! Crê que Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por nós? Glória a Deus! Colocamos no nariz e não entra lá! Glória a Deus! A profissão de fé que fizeste! Glória a Deus! Eu e seu Pai nos batizamos em nome do Pai, dos Filhos e do Espírito Santo! Amém! Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!